Mas se eu ver... Eu sou patrãozinho Mas peraí Você que está passando patrãozinho Porque patrãozinho mesmo sou eu Não senhor Eu sou patrãozinho Mas rapaz Será que é o tato patrãozinho? Eu não estou entendendo não Porque patrãozinho só tem eu O patrãozinho é esse Por que você agora quando eu aparecer você ficou calado? Diga-se de passagem que a minha mãe é quem Eu não entendi não Minha mãe não mente Não entendi não esse passagem ficou calado Ei, porque eu apareci Cabinha Cabinha de feio Eu vou dizer uma coisa a você viu? Se você ficar aí Se passando para o patrãozinho Eu vou na degalacia Eu vou na degalacia Atrás de você Ó